A cidade da China, o maior centro comercial do país, realiza no fim de outubro a segunda-feira de mobiliários em Angola. Teremos para si fábricas, agentes mobiliários, materiais de construção, produtos domésticos, eletrodomésticos e produtos diversos. Não perca tempo. Venha e adquira o seu espaço. Aproveite e promove a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário. Estamos na Avenida Fidel de Castro, sentido Cacoaco, Benfica. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário. Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Sejam todos bem-vindos a BMS, o melhor do rompimento em Angola. BMS é a sigla. Brincadeira muito seria. Diretamente da TV Belas. Eu sou o disjuntor MC e que é o filho do Papão Dombele. O mulato dos lábios pretos. O latão. Epa, pessoal, hoje não vou falar muito porque recebi muitas críticas na página. Azenário, junto você fala muito e às vezes a pessoa quer assistir ao rompimento e quando chegar ao rompimento os dados da internet acabam porque já falaste muito no princípio. Então, hoje eu não vou falar muito. Vou ser curto e objetivo. Hoje temos mais uma batalha de rompimento, como tem sido habitual. e eu vou chamar já o gladiador aqui, diretamente do zango Uniga Kasukame. Kasukame. Kasukame é Kasukame. Epa, eu passo aqui. Mone, o que é como? Esse teu nome me complica muito. Explique ainda mais. Querida mais, você explica bem o nome do povo. Como é que é? Como é que é? Como é que é o teu nome? Como é que se pronuncia? Kasukame. Kasukame. Significa o que é esse, Mambu? Resolver. Resolver o inquilíbrio. Que eu. Tchau. Então, quer dizer que o teu adversário hoje está extremamente resolvido. Está num território que não devia estar. E conta bem aqui, o seu perímetro é esse. Mas vai ficar assim. Essa é a condição correta. Epa, o nome dele é meu complicado. Eu não entendo nenhuma língua nacional. Estou a se esforçar para aprender. Também é um coche de lingala. Mas também não estou a conseguir. Então, eu vou chamar o seu oponente. Que já está conosco desde 2017. Eu falo do Sandro Skiu. Antes o Gago MC. Ele mudou de nome. Diretamente de Viana. No bairro Casas Tenta. Bairro que ele também tem inventado. Sandro Skiu, por favor. Aplausos. Oh. Oh. Sandro. Ficaste de prodígio, niga. Conheci de bem pequeno, sabe, né? Nasceu praia, te lembro, nos dias do casting, não sei o que. Casa Cristiana BMS. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Ah, o teu adversário. É o Kassukami, né? Vamos ver na batalha. Vamos falar muito. Ok, tá bom. Você conhece as regras. Nós temos aqui a moeda. Tu escolhe o número, o insígnio. E cada rome são três minutos. Eu quero te explicar porque você não... Ele já o conhece. Então, acho que não é necessário explicar. Nós temos aqui a moeda, pode fazer a escolha. Número. Ainda bem, me escolheu o número. Como você fez a temporada. Já. Vamos com a coroa. Não, ok. Faz sentido. Faz sentido. Ok. Eles põe o número aqui. Essa moeda é crente, não mente. Vai começar. Mônica, ô, amiga, pega aqui a moeda. Sabe. Tu tens três minutos. Primeiro round. Nada de palavras opções. Pra quem não me conhece, eu sou o Casucano. Quer dizer, resolver. E eu vou resolver o problema deste indivíduo. O disjuntor nem vai conseguir aplicar a lei do hip hop rep. Ajudar esse povo que vai ser oprimido. Puto, ouve bem. Eu sou mais louco de quem tá louco. Sou capaz de ir na tua cantina. Fazer quilapos de cinco mil. Levar mãos de três mil. E ainda te cobrar troco. Porra, ente. Cuidado comigo, rapaz. Ente é o seu único ser vivente. Que foi no inferno pra evangelizar o Satanás. Disjuntor. As dicas que esse puto trouxe. Não conseguirá me levar nem um pouco. Porque se eu ficar fudido. Sou capaz de apagar o vulcão com sopa. Niga, no rap eu vim fazer massa. Por isso é que eu escolhi número. Do tipo que dá pra fazer com ele feijão matungo. E no rap você vai ficar cada vez mais burro. Tipo Kwanza. Só serve pra comprar gindonga. Oxi. Hein, ô. Você é daquele tipo de MC que senta em grupinhos pra escrever batalha. Disjuntor. E eu vou ter que lhe ensinar como é que a velha escolhe a vacalha. Eu tô nesse movimento antes da existência de todas essas ligas. Sou superior ao gato. Tenho mais de sete vidas. Foi em mim. Oswaldo se inspirou pra ser o mil gigas. E você não tem pernas suficientes pra estar comigo numa corrida. Não me vencerias nem que eu te desse o meu cérebro por um dia de falida. Niga. O movimento é pra gajos feroz como eu. Leão. E não pra lentos como ele. Camaleão. Nem com passos lentos vais conseguir chegar ao teu destino. Porque eu vou interromper o teu percurso. Não vencerias nessa escola de rompimento. Nem que o disjuntor fosse o teu professor. Te desse o las incentivas de rompimento em forma de curso. Em mim comente mágica pensa quando diz ser o melhor repuloso. Drede. Não me falta só um parafuso. Me falta toda a merda do motor. Mãe tropa. Eu sou louco. E tu a te dizer que eu sou louco. Casocano. Põe bem esse nome na tua memória. Porque é o que eu vou te fazer hoje. Mas isso que eu estou a tirar aqui não são barras. São forças eletromagnéticas que protegem a terra. Você está tipo o DJ oficial do elenco de luxo. Só ferra. Sim, 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 sim. Drede. DJ Soler. É melhor você pedir stop. Vem com cinco como antigamente. Porque senão vou te matar. Por toda a gente te dormir o teu AKA tem que ser MC de Azepan. Diz um todo. Tinhas que trazer a liga toda. Eu comecei, eu entrei nesse movimento. Vou explicar o meu trajeto. Entrei nesse movimento e ainda era puto. O meu cota me levava para ver as batalhas do Big Show City. Tempo. Tempo, tempo a prazo. Sardos Gil. Primeiro round. Três minutos. Nada de palavras observas. Yo, Kazokami. Tens um cérebro de motor que para funcionar precisa de um kick-se. As pessoas que pausam contigo estão aborrecidas. Porque só falas de grife. Tu estás obcecado pela moda. Cadê já tens uma boxagente? Yo. Achas que vais me romper, mas depois vais acabar decepcionado. Que eu sou melhor, tá claro. Tipo um bino paculado. O teu nível mais alto do rompimento não ultrapassa nem sequer a altura dos meus pés. Então, resumindo e concluindo, posso dizer que as chances que tens para me vencer são curtas. Tipo o pênis de um chinês. O rompimento não é tua praia, mas ainda assim insistes em seguir esta onda. Pois pelo teu azar conseguiste uma bela sorte. Mas como não sabes nadar, posso já te deixar na beira da morte. Nunca te veste namorada. O amor por ti não tem uma conduta satisfatória. Você não sabe chachar, por isso é que nesta batalha não vais conseguir conquistar a vitória. G. Sofres de imuna deficiência cerebral e isso está a danificar os teus pensamentos. Tu só vive descrito, és um falso MC. Nem sequer consegue fazer um freestyle de momento. Eu fiquei muito triste contigo e surpreso quando descobri que também costumas elaborar os teus pensamentos. Vou te romper. Yo. Na tua casa todos são psicopatas e até parece que estão neste mundo da hipoteca. Mas como é que as chapas que fizeste no maria-pia, o teu pai meteu no vosso teto? Azokami. Você não tem bens em termos de swag. Qualquer um te arrasta. Tenta ainda ser dividido e talvez assim vai ter pausa. Azokami. Romper comigo é um perigo grande. Ainda assim vieste me enfrentar? Mas ainda bem que estás aqui. Eu tenho uma coisa para te falar. Nunca arranjaste mulher fiel. Você é homem de pouca sorte. A tua dama faz mais tragos que o próprio ciclone. Você é um corno com diploma. Até mereces um prêmio de bronze. Esse ui está namorado com pandemia, meus camones. É que a tua namorada tem mais casos que o Covid-19. Eu tenho mais uma coisa para te dizer. Quem olha para a tua cara não consegue te esquecer. As pessoas dizem que mentira é feio. Então, a mentira é você. O que eu estou a te fazer aqui é o teu reflexo, meu magê. Mas calma, vais entender. O que eu estou a te fazer aqui é algo muito feio. Tipo você. Nada que vem de ti nos anima. Desiste e mora do rompimento porque a tua composição não combina. Até um peixe chega a ser mais fixe que as tuas rimas. A diferença entre eu e tu é abismal. Isso até qualquer ser almeja. Você é muito pequeno, nem sequer nos meus pés. Você chega. E enquanto que você sonha em transar com as patulhas patas, eu já estou a transar com as patulhas perna, com as patulhas mão. E com as patulhas cabeça. Tempo. 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 Aplausos. A resposta é o Andrew Steele. Caso cabe, segundo round, três minutos. Nada de palavras para você. Eio, quando dizes que o meu pênis é pequeno, tipo de um chinês, faz-me lembrar que essa niga já me deu o rabo. Por isso é que o ECA dele é garro. Eu é que me deixei assim. Niga, não é preciso sentar para escrever batalhas porque as dicas aqui fluem de forma natural. Enquanto você senta para elaborar, eu te deixo sem conversa. Sai do meu quintal. Eu banho em qualquer maré. Não se preocupa nas profundidades oceânicas. Por isso é que eu disse ao disjuntor que eu apago o sopro, não importa se forem cavidades vulcânicas. Imagina o que eu vou fazer contigo. Estás a falar que eu falo de suégui. Acho que esse niga está perdido. Puto, estás iludido. Por isso é que hoje serei roubido. Vou destraçalhar. Eu sou bandido. Aqui tudo o que eu estou a fazer é um momento, disjuntor. Eu posso lhe romper e arrimar contigo. Você, ouve bem, disjuntor te cantou na música punanga. Mas não entendeste. Porque o teu bike é gato. Mas não entendeste. Porque aqui a lógica do rompimento não é tipo a do funge. É outra. Puto, estás a sentir como é que eu estou a fazer? Eu sou do zango e estou zangado contigo. Porque o disjuntor me perguntou só sem rimar. Meu povo, como é possível o José Morinho perguntar ao C7 se ele sabe jogar? O menino é que eu vou te matar. O disjuntor só me deu a dica que eu ia batalhar hoje às seis. Mas vê o que eu estou a fazer aqui. Parece que escrever é tudo do momento. Não brinca. Eu tenho um nível muito alto de pensamento. E se eu voar contigo, você fica aqui. Só vou basear com a tua carne e deixo o teu esqueleto. Estás a sentir como é que eu estou anulando todas as tuas dicas demericas? Aqui numa conversa de mimimim. Eu cresci na rua. Vê sangue já não me assusta. Minha mãe me disse que eu nasci numa trincheira. O meu é que é guerra. Monegue, não brinca. A minha dama não é bitch. Por isso é que ela não tem muitos casos. Ela é um caso à parte, só tem paludismo. Eu. Mano, eu vou te descontrolar e vou te anular. Pra vocês notarem quem escreveu, vão ver. Quando ele começar, vai gaguejar. Vai ficar branco. Quando ele começar, vai gaguejar. Tá vendo? Eu me chamar de caú. Eu mordo sem maneiras. Só na fé. Porra, liga. Isso aqui é brincadeira. Brincadeira. Mas o disjuntor já vos disse que é coisa séria. Gostas de brincar com fogo por quê? Não sabe que se você ir me pôr no oceano, não vou me afogar. Você que vai morrer. Tempo. 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 Grande, 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 grande para a cidade. Um. Sandro Skiu. Três minutos. Último rome. Nada de palavras a observar. Cazotami, tais vim com bem dedica porque tais a improvisar. Seja sincero, mormão. Você esqueceu o rio, mas deixa de nos adrabar. E eu, eu é assim, sou um gajo potente e prudente e inteligente e não há verdade a dor que me aguenta. Sou um gajo potente e prudente e inteligente e não há verdade a dor que me aguenta. Eu tenho pensamentos malignos pois só vou me sentir feliz quando te acontecer uma tragédia. Protagonismo de ti nunca se espera. Eu sou um assassino em série e você é um assassino em comédia. Quem te conhece sabe que nunca foste quem te conhece sabe que nunca foste inteligente para a sociedade. Tu não és modesto. Tu és um burro ao quadrado junto com outros jogadores do México. Liricismo na minha rima sempre se espera. Bijuntor, 3 minutos de rompimento para mim é muito pouco. Isso tem que ser rompimento de uma hora e meia. É assim. É assim. Você vai ser no inferno, meu irmão. Já vai há anos que o telefone não tem carga, seu parvalhão. É mesmo. Sou maldade que você quer carregar no coração. Eu sou o Dino rompimento e você não vai conseguir me vencer, seu parvalhão. Você é da nova era. Eu já sei quem és tu. Você é rapper da Nuscu. Ah, não tem muita ilusão. Afinal, o alarme do vôso telefone é Scuscu. Yo! Você acabaste mal e que nem o Marco Ascensio. Eu sou um elemento químico que nem o Magnésio. Você é um rapper podre que descompasso até no silêncio. Liga! Romper comigo tem que ter regras porque antes de agir eu penso. Esquece o Shiata. Eu sou o novo rei desta temporada. E no rompimento eu sou muito profundo que cheguei à conclusão que a minha competição não é contigo. É com os órgãos genitais da tua namorada. Porém! Kasogami, você não está no meu nível. É uma pena que não querem reconhecer. Rompimento é uma dama e você não está conseguindo lhe satisfazer. Desistir deste movimento é a tua melhor opção, meu Magê. Pão do jeito que você pensa qualquer um te cutuca. Só porque a tua vizinha te falou que gosta de homem maduro e decidiste ser fruta. E 90% dos adolescentes gostam de se envaidecer. Mas do jeito que você veste só estás a envelhecer. E se o assunto é de vestibular, você nunca partiu nada, seu chimpanzé. Até essa garrafa partiu mais que você. Kasogami, você está perdido no mundo das drogas e desse jeito estás a perder toda a maturidade. Eu fiquei muito triste contigo e surpreso quando eu descobri que fumaste lhamba com o papel que você desempenha na nossa sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta e eu espero que me respondas, meu neném. Mas se a turma faz vida, eu vou sentir o João Moral porque... Você é um kudurista de façado de rem? Isso nota-se pelo teu grife. Eu tenho pensamentos malignos na atua que eu sou procurado pela Monique. Eu sou capaz... Eu sou capaz de te fazer a pasta em campo com a ficha do Nandereide. Eu sou mesmo racista, eu gosto boi da vida mulata. Eu gosto boi da bebedeira. E quando a gente usa bebedeira, é um gás no Maia. Eu estou consumindo bebidas alcoólicas com o copo da parabólica da minha casa. Tempo! Tempo! Aplausos! 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 Esse foi o Sandro Skill, pessoal. A minha direita tem o Casso Cabe, né? É assim que se pronuncia, né? Casso Cabe. E a minha esquerda eu tenho o Sandro Skill. Para você que está assistindo esse vídeo ai, deixe o seu voto nos comentários do nosso canal do YouTube. Desculpa, TV Belas. Vai fazer o... Vai assistir e depois vai analisar. E no teu ponto de vista, vê quem foi o vencedor desta batalha. E deixe o nome do Nigga nos comentários Que é assim que se vota A minha direita eu tenho um casucame E a minha esquerda eu tenho um sanduquil Então, a próxima semana estaremos de volta Para mais um Confronte BMS Aqui na TV Belas Uau, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Setanos, que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa